Olá, amores do meu coração! Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Foi tudo legal? Brincou bastante? Bem-vindos a mais uma semana de aula. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Hoje a nossa aulinha vai ser para revisar as letrinhas D e a letrinha F. Também, essa semana e a próxima, nós teremos atividades de avaliação, tá certo? Você que está assistindo a aulinha de casa essa semana, na próxima semana você vai estar aqui na escola com a tia fazendo as suas avaliações, tá certo? Olha só, hoje nós vamos treinar a escrita da letra D e da letrinha F, tá bom? Só que a gente vai fazer apenas a letrinha bastão, tudo bem? Somente a letrinha bastão maiúscula, tá legal? Vamos lá tentar? Vamos começar com a letrinha D? Olha só, ela é bem facinha de fazer. A gente vai puxar um tracinho em pé e nós vamos fazer um barrigãozão para ela. Olha só, vem fazendo o barrigão. Parou! Olha como ela é facinha de fazer. Vamos tentar mais uma vez? Puxa o tracinho e vamos fazer um barrigãozão. Olha como é fácil fazer a letrinha D. Vamos agora tentar fazer a letrinha F? Olha só, ela é bem facinha também. Ela só é um tracinho em pé. Aí a gente vem aqui, ó, em cima desse tracinho e a gente vai fazer um tracinho deitado, bem pequeno. Agora, a gente vem aqui no meio e puxa o segundo tracinho. Não é fácil de fazer? Vamos clicar mais uma vez? A gente puxa um tracinho em pé. A gente vem em cima desse tracinho, puxa o tracinho deitado. Agora, a gente vem aqui no meio do nosso tracinho e puxa o nosso tracinho do meio. Olha como é fácil de fazer a nossa letrinha F. Não foi bem fácil? A tia agora vai revisar com vocês as famílias da letrinha D. Vamos lá? Olha só. O D com o A, a gente lê DÁ. O D com o E, nós lemos DÉ. O D com o I, a gente lê DÍ. O D com o O, nós lemos DÓ. E o D com o U, nós lemos DÚ. Agora, vamos revisar as famílias da letrinha F. Vamos lá? O D com o A, a gente lê FÁ. O F com o E, nós lemos FÉ. O F com o I, nós lemos FÍ. O F com o O, nós lemos FÓ. E o F com o U, nós lemos FÚ. Vamos revisar mais uma vez. Agora, todos, tanto da letrinha D como a letrinha F. Vamos lá? FÁ, DÁ, DÉ, DI, DÓ, DU, FÁ, FÉ, FÍ, FÓ e FÚ. Muito bem. Olha só, criançada. Essa foi a nossa revisãozinha das letrinhas e das famílias das nossas letras D e F. Um beijo no coraçãozinho de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.